A minha vida, eu preciso mudar Todo dia, pra escapar Da latina dos meus desejos Pros seus beijos, pros meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 Longe de mim